E a Força Nacional do SUS já está em Porto Velho, capital de Rondônia, para apoiar as ações de assistência às pessoas desabrigadas ou desalojadas depois das cheias do Rio Madeira. A gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Duas equipes de atenção básica formadas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem vão ficar por 10 dias nas comunidades ribeirinhas de São Carlos e Nazaré. Esse momento, que vem depois da enchente, é o que concentra o maior esforço dos agentes de saúde. O desafio agora é evitar o risco, é evitar que pessoas contraiam doenças como a leptospirose por meio de ações de prevenção, para evitar que essas pessoas entrem em contato com a lama contaminada. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde, por meio da Força Nacional do SUS, enviou para o Estado 7,5 toneladas de medicamentos e outros insumos capazes de atender a 45 mil pessoas por mês. E além das ações de saúde, a Defesa Civil Nacional já repassou cerca de 6,5 milhões de reais para o Estado, para operações de socorro, assistência às vítimas e o reestabelecimento de serviços essenciais. Renata.